Fala, pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual, dando sequência nessa série que a gente tá falando de comportamento, autoconhecimento e como isso é importante pra você na sua formação como investidor. Antes de entrar no conteúdo de hoje, já vou te lembrar de se inscrever no canal, ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que a gente faz com muito carinho aqui pra você, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar de um assunto que é o seguinte. Até então, nos episódios, a gente tem falado sobre o autoconhecimento, questão de perfil, questão de comportamento, temos falado de algumas coisas que são importantes a gente compreender, produtos, mercado, algumas noções de economia, tudo isso que vão te ajudar na sua formação, tanto no aspecto comportamental quanto no aspecto técnico. só que aí você fala assim, pô, legal, André, muito bacana, achei os conteúdos muito legais, com muitos insights maravilhosos, só que o que eu faço agora? O que isso vai me trazer em termos de plano de ação? Como é que eu deveria seguir essa trajetória? Bom, eu vou colocar alguns passos aqui que eu acho que são importantes que você tenha nessa construção desse planejamento de investimentos, nesse planejamento financeiro, na verdade, para que você sempre considere eles nesse processo. A primeira coisa é aquilo que a gente sempre falou, que é a questão de definir os objetivos. Você precisa ter clareza dos seus objetivos e o prazo que você deseja realizá-los. Então, assim, ah, eu quero aposentadoria, mas eu quero na semana que vem. De repente, isso não é um prazo factível, né? Então, de repente, você vai conquistar em 10, 15, 20 anos. Depende, depende da sua faixa etária, depende do seu montante, depende do seu planejamento. Então, a ideia é você ter uma lista de objetivos que são as suas prioridades na sua vida e os prazos que sejam possíveis de serem realizados. E aí você vai montar essa tabela com essas duas coisas aí, com esses dois componentes. Depois, você precisa compreender, estudar mesmo, os produtos. Renda fixa, renda variável, CDB, LCI, LCA, e também debênture, SPRI, CRA, os títulos do tesouro, e também as ações, as estratégias para você investir em ações, e tudo isso para você compreender o quê? Qual é o prazo de maturidade de cada um desses produtos? Como assim? Você sabia disso? Muito pouca gente fala disso. mas os produtos têm um prazo de maturidade. Esse prazo de maturidade significa o seguinte, em qual prazo aquele produto que eu escolhi me entrega o melhor potencial de retorno dele? Então, por exemplo, quando a gente fala de ações, se eu vejo o que acontece com as ações em um dia, isso não dá para mim uma noção de quanto que ela rende, porque um dia ela pode subir 5% e vai subir 5% todo dia? Não. Pode subir 5%, cai 3%, depois fica de lado vários dias, depois cai mais 3% e sobe mais 2%. Então, um dia não diz nada sobre esse investimento. Porém, um horizonte de 5, 10 anos pode me dizer alguma coisa. Então, nesse caso, o prazo de maturidade do investimento em ações é de longo prazo. Então, na medida que eu compreenda esses prazos de todos os tipos de investimento disponíveis, os principais, pelo menos, então eu posso entender quais são os produtos que vão se adequar aos objetivos que eu tenho. Lembre-se que cada objetivo que você estabeleceu tem prazo. E os produtos de investimento também têm prazos adequados. Então, você vai juntar as duas coisas e começar a fazer uma escolha de produtos adequada, aderente aos seus objetivos. Uma outra coisa muito importante que eu acho que você tem que considerar nesse plano de ação é buscar eficiência financeira nas finanças pessoais. Porque a formação de patrimônio, como a gente já falou em outro episódio dessa série, ela acontece pela minha capacidade de aportar, ou seja, de guardar, pelo tempo e pela rentabilidade. Então, muitas vezes, eu ter, desenvolver eficiência nas minhas finanças pessoais aumenta a minha capacidade de fazer os aportes e com mais regularidade. Então, isso já traz pra mim o benefício da formação de patrimônio que muitas vezes pode ser até superior a uma diferença de rentabilidade que eu queira alcançar. Então, a rentabilidade dos investimentos sempre vai depender de fatores externos, como vão as empresas, como vão oscilar as taxas de juros, então são fatores que você não tem como controlar, você não tem como definir. Mas os aportes, a sua capacidade de melhorar suas finanças e continuar acumulando, aí está mais na sua mão. Ah, André, eu estou começando agora, eu entendi tudo isso, mas eu estou começando por onde eu começo. Então, sempre a recomendação é comece pela montagem da sua reserva de emergência, que é aquele valor de até seis vezes a sua renda que vai te blindar, vai te dar uma segurança financeira inicial para que você possa, inclusive, depois fazer os investimentos de longo prazo. Porque se você começar pelos de longo prazo e tiver uma urgência, você vai ter que resgatá-los num prazo inadequado. Então, isso pode te expor a riscos maiores. Então, sempre comece pela reserva de emergência. E com relação aos estudos, qual é esse passo a passo? Olha, eu acho que principalmente a renda variável é importante que você estude e se dedique um pouco a esse assunto. É lógico que você pode ser aquele investidor que não quer dedicar muito tempo. Tudo bem, existem leituras mais condensadas que te levam a uma conduta de investimento que você vai gastar menos tempo, mais simplificada e que também vai te ajudar no processo. Mas se você gosta do assunto e quer se dedicar mais, eu recomendo as leituras. Eu acho que você tem que ler e estudar e as leituras de livros que são os grandes clássicos dos investimentos. Que até a gente falou sobre vários deles aqui numa série que a gente falou sobre referências. Uma outra fonte de informação importante da renda variável são alguns relatórios de análise. Você pode olhar relatório de análise pra poder entender o que os analistas consideram a fazer a sua avaliação de uma empresa. Não necessariamente pra seguir aquela recomendação do analista, mas pra aprender e compreender os itens que ele avalia como importantes para o seu próprio aprendizado. Você pode seguir ou pode não seguir. Isso é com você. Mas a questão é, os relatórios vão te dar um ponto de informação. E é aqui que eu tô falando isso. E uma última coisa fundamental e muito importante no seu desenvolvimento é você calibrar as expectativas quanto aos investimentos. As coisas não acontecem do dia pra noite. Você não vai começar a investir hoje e ficar rico na semana que vem, nem no mês que vem e nem no ano que vem. Então já vamos calibrar as expectativas pra não ter frustração. Então se eu calibro as expectativas e sei o que os investimentos podem me entregar, o que pode acontecer com eles, então isso vai me dar muito mais tranquilidade e resiliência pra poder seguir toda a minha jornada de formação de patrimônio com disciplina e sabendo que os frutos vão aparecer. Beleza? Então é isso. Esse é o plano de ação que eu preparei pra você. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.